Amigos do esporte, um grande abraço, muito boa tarde, são imagens aqui do estádio Tenente Carriço, na cidade de Penápolis. A partir de 5h30 da tarde, a gente abre a jornada esportiva para ver o lance internacional, deu para ouvir o raio que caiu agora pouco, um trovão aqui em Penápolis. A gente vai inverter aqui para você ver as imagens do estádio, vamos inverter aqui para vocês darem uma olhada na situação do estádio Tenente Carriço, olha só. Chovendo demais, olha quem está aqui, olha que dupla dinâmica aqui, César Roberto e Naldo Pitbull Dias. A partir de 5h30 da tarde, com esse dilúvio, olha que chove aqui na cidade de Penápolis, daqui a pouquinho tem Penapolense Inter.